Um pouquinho antes da pandemia, uma grande amiga minha, Dani Brandão, ela vivia reclamando que assim, eu era o rei da roda de violão na adolescência. De tocar violão ou não? É, é. De cantar. Aquelas rodas de violão de 3, 4 horas cantando o repertório inteiro. Legião Urbana, Legião, Caetano, Milton, Pearl Jam, Beatles. Sorry to heaven. Sorry to heaven. Então, isso é uma característica minha da minha adolescência inteira, sabe? Todos os lugares que eu ia, eu ia pra esses redutos, né? Da roda do violão, São Tomé das Letras, Sana, Guarda do Embaú. Eu era alterna, né? Eu era da turma do Cogumelo. São Tomé das Letras, você sumiu na época, né? Falaram que você tinha. Sim, sim. E sempre com o meu violão. Sempre com a rodinha de violão. Então essa amiga, quando ela me viu fazendo live no Instagram, umas live em camarim e tudo. Sei, sei. Ela virou e falou assim, porra, tu tem que fazer a roda de violão live pros seus amigos finalmente terem aquela sensação que a gente tinha de passar a madrugada. Aí eu comecei a fazer umas rodas de violão, tipo meia-noite, uma hora da manhã, pelo meu Instagram. E aí ficavam esses meus amigos pedindo música. E os fãs, obviamente, adorando. Mas eu tenho ali a minha quantidade de fãs ali do meu tamaninho. Era um negócio assim que, sei lá, dava 100 pessoas, 80 pessoas, assim, na madrugada. Era de madrugada sempre. Quando veio a pandemia, a live tomou uma outra proporção. Todo mundo em casa. Então começaram a aparecer mais gente na minha live e a pedir coisas que eu não tocava normalmente. Tipo piseiro, sabe? Um repertório mais eclético, sertanejo. E eu falava, porra, eu tenho que tocar essas canções também. Aí, ali mesmo, ali na hora. Ligava ali no cifras.com, que as músicas eu conheço. Conheço tudo. E aí ia tocando, bicho. Isso foi abrindo meu repertório, moleque. E sempre duas da manhã, boninho. Ah, ele sim, hein? Nos comentários. Ah, ele lá assistindo a live? Aí, porra, Marco Mion um dia. Olha aí, porra, rapaz. Boninho sempre. Boninho tá sempre de olho. E aí aconteceu um fenômeno muito doido. Tereza Cristina. Virou uma febre a live de Tereza Cristina. Virou um lugar de encontro. Porque era Caetano. Era Javan. Era aquela live compartilhada, né? Sei. E aí um dia era o dia do Gonzaguinha. E eu tava lá. Eu ia lá. Era tipo Baixo Tereza Cristina. Era o lugar pra gente se encontrar depois de lavar todo o banheiro e barrer a casa. E, né? Porque a gente ficou limpando privada e fazendo comida. Nós temos três filhos, né? Quando a gente mandou os funcionários todos pra casa. Ficou todo mundo ali naqueles quatro, cinco meses hard. Meu Deus. A gente passava o dia inteiro trabalhando na casa igual uns malucos, assim. E os dois mais velhos cuidando da pequenininha. Que a gente tem um de 20, uma de 18 e uma de 5. Aí, porra, na hora da live era a hora da live. Aí a Tereza Cristina fez uma pro Gonzaguinha. Homenagem ao Gonzaguinha. Aí ela chamou o Daniel, que é meu irmão, né? Da minha primeira banda. Limite da Razão. O Daniel cantou umas três músicas. Porra, muito emocionante. A live com 56 mil pessoas ali. Uma live já. Uns números que a gente nem achava possível naquela época. E aí... Aí Fernandinha chamou Fernandinha Gonzaga, a filha mais nova. Fernandinha cantou. E eu botei um comentário. E aí a Tereza lia os comentários. Ah, fulano de tal. Lucinho, meu amor. Beijo. Aí a Nandinha, que estava aqui na outra tela, falou assim. Ó, Lucinho canta os Gonzaguinhas, viu? Lucinho canta os Gonzaguinhas. Muito bonito aí. Que ele foi da mesma sala de Daniel. Eles tiveram a primeira banda. Aí a Tereza Cristina já... Aí, Lucinho. Aí quando Fernanda saiu, a Tereza falou assim. Ah, eu vou chamar o Lucinho. Aí a Tereza Cristina chama a Lucinho. Oi, meu amor. Oi, ai, ai. Um beijo. Porra, que história é essa? Pois é, cara. Estudei com o Dani. Ah, não sei o quê. Minhas primeiras experiências com música. Aí toquei um Gonzaguinha. Aí toquei um Gonzaguinha. Obviamente, me emocionei. Ela também. E todo mundo. E aí, quando acabou a live, a gente se comunicou ali. Por direct. Ô, meu amor. Que coisa bonita. Caralho, Lucinho. Como você canta suave. Eu falei, é, porra. Olha lá, meu amor. Você tem que participar mais. Amanhã vai ter uma aqui de samba. Você toca algum samba? Toco. Ah, então, porra. Aí foi, foi, foi indo, foi indo. Cara, depois de duas semanas, era o aniversário de Gal Costa. Aí Tereza virou e falou assim. Olha, Gal Costa vai fazer uma super live dela. Dessas patrocinadas que passam no Homeplay e tal. Não sei o quê. Então, porra. Nesse dia eu não vou fazer a live. Porque o horário da minha live é justamente no horário da live da Gal. Mas, porra, você é o rei da after. Será que a gente não faz a nossa live hoje na live do Lucinho? Eu falei, uau, Tereza. É? Ela é. Vamos fazer uma live em homenagem à Gal. E tocar todo o repertório de Gal. Porque ela sabia que eu tocava muito Caetano, muito Roberto Carlos. E isso é o repertório de Gal. O Tim Maia, Djavan. Então vamos. Vamos fazer. Aí, porra, terminou a live da Gal oficial. Começamos a nossa live. Aí, porra, bicho. Bateu quase 100 mil pessoas. Cara. Foi um negócio espetacular. E daqui a pouco, plim, Gal Costa. O que é? Eu falei, mas estou emocionado. Aí eu falei, bom, gente. Então agora eu vou pedir licença e vou me retirar. Ah, Tete, chama a Gal Costa. O quê? Ela entrou? Aí eu saí, entrou a Gal. Porra. A Tete entrevistou a Gal. Cara, quando acabou essa live, a gente se comunicou e o Tete. Mano. Caralho, o que aconteceu? Isso, caralho. Puta. Que pariu. Lucinho, vamos fazer uma batalha toda semana. A gente tem que ter. Toda semana a gente tem que fazer. Falei, vamos, meu amor. Aí comecei a fazer. É. Uma semana era ano e 60. Ano e 70. Tema de novelas. Então, cara, eu sem querer, sem entender o que ia acontecer depois, eu fui enveredando por um repertório extremamente eclético. Voltei a estudar, porque aí eu tinha que estudar pra live. O dia da live, sabe? Virou teu... Claro, era o dia que, porra, a gente combinava coisas de Lionel Rich. E te ajudou na pandemia também a não pirar, né? Eu acho que é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri